Gostaria de agradecer a doutora Maria do Carmo pelo convite. Vamos ver se posso acrescentar mais dúvidas para vocês, porque são muitas. Lembrando inicialmente que a microcefalia está sendo muito divulgada e agora também está aumentando também uma associação entre os casos de Zika, com a possibilidade de outras complicações neurológicas, que também são tão graves, podem ser tão graves para adultos e crianças, quanto também as manifestações para as nossas crianças da microcefalia. A primeira coisa, a primeira dificuldade que a gente tem é quanto à definição, porque existem alguns trabalhos que mostram uma definição um pouco diferente, mas a Academia Americana de Neurologia define a microcefalia como o diâmetro ocípto frontal, acima de dois desvios padrão abaixo da média, tá? Mesmo assim, usando esse desvio padrão, nós vamos ter, usando esse desvio padrão, a gente vai ter também uma média de mais ou menos aproximadamente por cento da população, classificado como microcefalia, são crianças normais, tá? E agora, com o nosso cuidado maior de notificar e mesmo até de medir corretamente esses perímetros cefálicos, talvez a gente tenha visto e tenha nos assustado muito também a quantidade de microcefalia, de microcranias que estão sendo divulgadas. Mas vamos com calma, porque a microcefalia, ela é um sinal e não é um diagnóstico. E o que a gente está vendo muito na mídia é a associação já de 4 mil casos, tal, quer dizer, isso pode ser da notificação, mas a gente precisa dos nossos números reais, do que que é patologia e do que que são, quais são essas crianças dentro desse diagnóstico, desse sinal, né, que eu acabei de falar que não é um diagnóstico, quais são as crianças com microcefalia, que na verdade são normais também. Bom, e o prognóstico depende da etiologia, certo? Bom, ontem mesmo, né, eu tive a noite de modificar a minha aula, certo? Porque, mais uma vez, porque novamente foi mudada aqui essa classificação. Então, a Organização Mundial de Saúde colocou como microcefalia a todos os recém-nascidos com a circunferência do crânio menor do que 2 desvio padrão abaixo da média. Porém, ela não especifica, desta vez, os valores absolutos no documento. E no contexto do Brasil, né, eu tirei essas palavras do próprio documento, isso se traduz em crianças com circunferência do crânio menor que 33. As primeiras notificações que a gente começou a fazer eram, se vocês se lembram, eram a circunferência com o perímetro cefálico abaixo de 33. Lógico que isso daqui, provavelmente, vai aumentar o número, essa proporção que eu falei anteriormente, de crianças com perímetro cefálico abaixo de 33, mas que também são normais, né, não será mais 2%. Mas, diante da nossa situação, né, quer dizer, eu considero que isso é, provavelmente, é um sistema de triagem que a gente vai ter que fazer mesmo. A microcefalia é dita como severa ou grave, né, seriam os pacientes com 3 desvios padrão abaixo da média, ou equivalente a um perímetro cefálico menor do que 32 centímetros, que é o que a gente estava cadastrando até ontem, né, os meninos abaixo de 31.9 e as meninas abaixo de 31.9. Então, esses agora serão as microcefalias tidas como grave. E a microcefalia agora, né, com a normalidade cerebral, porque esses pacientes, a recomendação é que todos esses pacientes aqui sejam submetidos a um diagnóstico de neuroimagem, porque provavelmente estão vendo também outras malformações e não só calcificações cerebrais associadas também com essa possível relação com o zícaro. Então, essas crianças serão feitas exames de neuroimagem, tá, e aí se tiver alteração, eles serão microcefalia grave ou severa com a normalidade cerebral. Bom, isso daí, a gente olha, às vezes, com um olhar, né, a população olha com um olhar meio crítico, mas na verdade já traduz aquilo que a gente não sabe sobre a patologia. E no decorrer aí desses meses, a gente já está conseguindo identificar cada caso. Bom, lembrar também que o fato da criança, tá, nascer com o perímetro cefálico, normal, também não exclui, por enquanto, a possibilidade, se ele evoluir com uma microcefalia, posteriormente ao nascimento, não exclui a possibilidade dele ter tido uma encefalopatia intraútero pelo vírus da Zika. Bom, e a microencefalia? A microencefalia é o cérebro pequeno, então, são nomenclaturas diferentes, tá, que muitas vezes a mídia coloca como uma só, certo? E aí, o diagnóstico da microencefalia, ele é feito através de neuroimagens ou através de exame neuropatológico. Porque o que que faz o crânio crescer, na verdade? É o crescimento do encéfalo, tá? Então, justamente por isso, mais uma vez, o perímetro cefálico, ele é fundamental na evolução, no exame do recém-nascido, tá, e no exame da criança aí ao longo, principalmente, pelo menos durante os dois primeiros anos, mas durante até 18 anos aí, é descrito, tá, pra gente detectar se essa criança, no período pós-parto, ela pode evoluir com a tendência a você diagnosticar a microcefalia, apesar de ter nascido com o perímetro cefálico normal. Então, esse cuidado, através desses cuidados todos, a gente vai poder ver no futuro, realmente, o comportamento desse vírus. Bom, nós temos aqui uma tabela, que é um exemplo desse desvio padrão, pra quem não tá acostumado, né, então, quando a gente fala um desvio padrão de 2, né, no caso aqui, 2 meninos, em termos de centímetro, seria 31.9. Por isso que até ontem, esse era um padrão, uma medida que estava sendo descrita, e agora vai voltar novamente para os 33 centímetros, tá. Então, a média da criança é de 34,5 para os meninos, certo? Então, abaixo de 33, já vai ser considerado microcrania, e aí, vai ser, vai começar uma investigação. Bom, essa daqui também é uma outra escala que a gente pode acompanhar o crescimento do perímetro cefálico dessa criança ao longo dos seus anos, tá. E aí, essas crianças estariam aqui abaixo desse desvio padrão aqui, né, dois desvios padrão. Bom, e no prematuro, certo, também a gente tem uma outra escala, né, que possibilita o nosso acompanhamento, certo? É, uma escala desenvolvida por esse autor aqui, em que ele vai, é, de acordo com a idade gestacional do recém-nascido, e hoje a gente, com a maior assistência, né, a gestante e ao filho, a gente tem visto cada vez mais, é, os prematuros sobreviverem, então, desde a idade gestacional de 22 semanas, certo? A gente pode acompanhar pelo gráfico o peso, a proporção do peso, do perímetro cefálico e a sua estatura. Então, é, com esses cuidados todos, a gente pode detectar a evolução e o aparecimento ou não de uma microcefalia. Bom, a medida do perímetro cefálico, a gente já começa, às vezes, observando alguns problemas técnicos, né, e como a gente está, assim, o Brasil é muito grande e a gente, essa conferência eu acho que é muito importante por causa disso, pra gente poder ver se a gente consegue chegar, né, até os nossos colegas, que não tem costume, às vezes, de trabalhar tanto com criança. Então, a gente tem que abrir, realmente, essa, essa porta, né, para os nossos colegas e outras assistentes a nível do Brasil. Então, a medida do perímetro cefálico, certo? Opa, peraí, tá faltando isso. Ela é feita, primeiro, com uma fita métrica flexível, mas ela não pode ser extensível, tá? Acima, você coloca a fita aqui, acima dos olhos, certo? E passando na maior protuberância aqui, o cipital, aí você vai ter uma medida mais confiável. Então, o, 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 e o crescimento, por exemplo, do perímetro cefálico no recém-nascido a termo, no primeiro ano de vida, ele cresce dois centímetros por mês, no primeiro trimestre, um centímetro por mês, no segundo trimestre, e 0,5 centímetros por mês, no segundo semestre de vida dele. Já o recém-nascido prematuro, ele cresce mais ou menos dois centímetros por semana. Então, você vai acompanhar também por aquele gráfico que eu coloquei aqui anteriormente, para poder ver como que está a evolução desse recém-nascido. Bom, e principalmente, porque assim, a microtrania, né, não é igual a zika, como parece que dá impressão, né, na divulgação aí da mídia. Então, a gente tem que fazer diagnósticos diferenciais importantes. Se você, principalmente, detectar uma assimetria nesse crânio, certo, é muito importante você medir a distância biauricular, certo, que vai aqui do pavilhão auricular ao outro, tá, bom, e também medir a distância anteroposterior desse crânio, aqui da glabela, tá, até a protuberância ocipital, passando pela linha sagital. Isso daqui representa, né, é o índice cefálico. O índice cefálico, que é essa proporção entre os diâmetros biauricular e anteroposterior, ele varia de 0,88 a 1, certo? Então, quando a criança tem um crescimento, uma desproporção grande aqui, importante, entre esses dois diâmetros, a gente pode estar diante de uma patologia, por exemplo, chamada de crânio estenosa. Então, a gente tem que abrir o leque aí para os diagnósticos diferenciais e ter o cuidado. Por exemplo, o recém-nascido que tem, nasce, e é muito comum a gente ver isso, como edema de couro cabeludo, o ceflematoma, o ideal, você pode até medir, mas fazer essa observação, porque o ideal é você repetir 72 horas, 3 a 4 dias depois, para ver a absorção desse edema e medir o perímetro cefálico real dessa criança. Bom, o que que acontece na microcefalia? A microcefalia, a gente tem que lembrar sempre, assim, que é um desequilíbrio, tá? É um desequilíbrio, seja na produção dessas células aqui progenitoras, então, o período da proliferação dos neurônios, tá? Ou então, um aumento aqui da morte celular. As células estão sendo produzidas, tá? E aí, por algum motivo, um insulto, uma lesão, uma infecção, elas começam, então, tem as lesões, e aí você vai ter esse desequilíbrio, certo? Com isso, vai ter uma alteração do crescimento do encéfalo, tá? Então, é... e mais uma vez, né, depende a gravidade da etiologia e depende também de qual fase da gestação que houve esse comprometimento, tá? A não ser que seja um quadro mesmo sindrômico, né? Que necessário vai ser ter esse nisso. Bom, de acordo, então, com o aparecimento dessa microcefalia, a gente pode até, assim, numa classificação aqui maior, pensar em microcefalia congênita, né, ou microcefalia pós-natal. Essa microcefalia congênita aqui, né, a gente tá falando que seria uma questão primária, certo? Quer dizer, já presente ao nascimento. Mas também tem a microcefalia que pode se desenvolver no período pós-natal, que é a chamada secundária. Então, o cérebro cresceu normal, tá? E depois do nascimento, essa criança desenvolveu, não houve o crescimento adequado daquele perímetro cefálico, de acordo com a idade. Aquilo que a gente estava comentando. Bom, então, microcefalia não é, mais uma vez, não é um diagnóstico. E a microcefalia não é provocada só pelo zika, né, infelizmente. Então, é... Bom, nós temos outras etiologias. A gente tem o quadro da chamada microcefalia vera, que é um problema hereditário, tá? E vai ser só aquela microcefalia isolada, certo? Então, às vezes, na mídia, a gente vê também a divulgação, né, mostrando uma pessoa com uma microcefalia e que está desenvolvendo super bem, é normal, certo? Mas ele pode ter apenas a microcefalia isolada. Não significa que os outros pacientes vão ter esse prognóstico tão bom também, certo? Bom, a gente tem, de etiologia, as anormalidades cromossômicas e as síndromes, certo? Que podem ser várias. E também há normalidades neuroanatômicas, que são os defeitos do tubo neural, né? A criança, então, é evoluindo com hidranencefalia, anencefalia e outros distúrbios, certo? Que a gente descreve como holoprosencefalia, lisencefalia, então, esses daqui, geralmente, eles ocorrem naquela fase da proliferação celular, tá? Então, é podendo dar... Por isso, o que a gente tem observado aí, essas mudanças nessa classificação, certo? Provavelmente, é porque devem estar observando, como a gente já sabe, outras alterações neurológicas, mas não só, mas aquelas calcificações cerebrais e atrofia cortical, do jeito que a gente viu descrito nos primeiros casos. Polimicrogiria, né? E são patologias que o desenvolvimento da criança vai ser severo também, podendo evoluir com epilepsias graves e o que, às vezes, tem por trás disso tudo pode ser uma infecção prévia no sistema nervoso central. Os distúrbios metabólicos, inclusive diabetes materno e os fatores ambientais. Então, esse é só um tipo de classificação em termos de etiologia, certo? Porque aqui entrariam novamente as infecções congênitas, tá? Então, vamos lembrar aqui das torches todas, inclusive AIDS, e hoje a gente sabe, né? Possivelmente o Zika vírus também, tendo um tropismo pelo sistema nervoso central. Então, eu acho assim, tá muito difícil realmente a gente fazer essa investigação, porque mesmo depois que o paciente recebe a álcool, primeiro o que a doutora Andréia já comentou, quer dizer, se a mãe teve uma infecção no primeiro trimestre, certo? Às vezes até assintomática, como a gente sabe, 80% desses casos, foi detectado durante o pré-natal dela a microcefalia, né? Quer dizer, esse menino, aí ele nasce e vai fazer o quê? O PCR, certo? Qual que vai ser, se for negativo e aí? Quer dizer, qual que é a validade? Então, a gente precisa de ter realmente disponível para toda a população, certo? Os exames complementares. Além disso, certo? Imagina, então, a nível de Brasil, né? Eu trabalho também em hospital público, pode ter comorbidade, certo? A paciente, a gestante que está na rua, é uma drogadita, usa álcool, né? Essa criança, ela vai ter a possibilidade, certo? Pela exposição intrauterina aqui, de ter realmente microcefalia, certo? Mas, e aí, será que não tem alguma outra infecção no sistema nervoso central? Porque essa associação de AIDS, sífilis e álcool, a gente tem visto bastante lá no hospital. E cocaína e outras drogas, tá? Então, a gente tem que pensar ainda como se não bastasse essas comorbidades. Anóxia, malnutrição severa e outras patologias. Então, o leque é muito grande. Esse aqui é só um exemplo de uma cranistenose, tá? Essa criança estava com 15 dias de vida. Vocês estão vendo aqui uma protuberância aqui, já na região frontal. E, interessante, porque intraútero, tá? Já tinha uma suspeita. Mas, na terceira, no último terceiro trimestre, essa criança já tinha uma suspeita intraútero. Aqui é a tomografia, né? Tomografia, porque tinha que fazer a tomografia, infelizmente, né? Apesar da radiação, porque é melhor para poder ver osso, tá? Vendo aqui esse fechamento precoce da sutura, certo? Aqui é um caso só para a gente ilustrar, que é o herpes, né? Que é outra patologia que também pode dar várias malformações. É gravíssimo, com muita calcificação cerebral. Essa criança também tinha microcefalia. Vocês estão vendo aqui até um enxatamento aqui desse lado, tá? E aqui, para ilustrar, eu peguei pela internet, né? Casos aqui de Pernambuco, porque, assim, graças a Deus eu ainda não vi, né? Aqui, pessoalmente, né? Com as calcificações importantes, com atrofia cortical, com hidrocefalia, tá? Na verdade, não tinha identificação, então, não sei, não deve ser o mesmo paciente. Mas aqui, olha, provavelmente, ele deve ter também associado, além das calcificações, malformação, outras malformações, que a ressonância aqui é que vai definir melhor como que é esse encéfalo. Se é uma lisa encéfala, o que que... Para definir melhor essa patologia, tá? E essa foto aqui, né, assim, mostrando a nossa realidade. Eu deixei isso aí, as vendas, porque já estava disponível mesmo na internet, certo? Mas lembrar que não são só as microcefalias as complicações neurológicas. Tem as síndromes de Guillain-Barré, que a gente está vendo mesmo, eu, pessoalmente, estou vendo, com formas atípicas. Não sei se tem a ver com esse vírus. Gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer a doutora Maria do Carmo pelo convite. Vamos ver, assim, se posso acrescentar mais dúvidas para vocês, né, porque são muitas. Lembrando, inicialmente, que a microcefalia, né, está sendo muito divulgada e agora também está aumentando também uma associação entre os casos de Zika, né, com a possibilidade de outras complicações neurológicas, que também são tão graves, podem ser tão graves para adultos e crianças, quanto também as manifestações para as nossas crianças da microcefalia. A primeira coisa, a primeira dificuldade que a gente tem é quanto à definição, tá? Porque existem alguns trabalhos que mostram um pouco, uma definição um pouco diferente, mas a Academia Americana de Neurologia define a microcefalia como o diâmetro ocípto frontal, tá, acima de dois desvios padrão, abaixo da média, tá? Mesmo assim, usando esse desvio padrão, nós vamos ter... Usando esse desvio padrão, a gente vai ter também uma média de mais ou menos aproximadamente 1% da população classificado como microcefalia, são crianças normais, tá? E agora, com o nosso cuidado maior de notificar e mesmo até de medir corretamente esses perímetros cefálicos, talvez a gente tenha visto e tenha nos assustado muito também a quantidade de microcefalias, de microcranias que estão sendo divulgadas. Mas vamos com calma, porque a microcefalia, ela é um sinal e não é um diagnóstico. E o que a gente tá vendo muito na mídia é a associação já de 4 mil casos, tal, quer dizer, isso pode ser da notificação, mas a gente precisa dos nossos números reais do que que é patologia e do que que são, quais são essas crianças dentro desse diagnóstico, desse sinal, né, que eu acabei de falar que não é um diagnóstico, quais são as crianças com microcefalia que na verdade são normais também. Bom, e o prognóstico depende da etiologia, certo? Bom, ontem mesmo, né, eu tive a noite de modificar a minha aula, certo? Porque, mais uma vez, porque novamente foi mudada aqui essa classificação. Então, a Organização Mundial de Saúde colocou como microcefalia a todos os recém-nascidos com a circunferência do crânio menor do que 2 de desvio padrão abaixo da média. Porém, ela não especifica, desta vez, os valores absolutos no documento. E no contexto do Brasil, né, eu tirei essas palavras do próprio documento, isso se traduz em crianças com circunferência do crânio menor que 33. As primeiras notificações que a gente começou a fazer eram, se vocês se lembram, eram a circunferência com perímetro cefálico abaixo de 33. Lógico que isso daqui, provavelmente, vai aumentar o número, essa proporção que eu falei anteriormente, de crianças com perímetro cefálico abaixo de 33, mas que também são normais, né, isso será mais 2%. Mas, diante da nossa situação, né, quer dizer, eu considero que isso, provavelmente, é um sistema de triagem que a gente vai ter que fazer mesmo. A microcefalia, dita como severa ou grave, né, seriam os pacientes com 3 desvios padrão abaixo da média, ou equivalente a um perímetro cefálico menor do que 32 centímetros, que é o que a gente estava cadastrando até ontem. Os meninos abaixo de 31,9 e as meninas abaixo de 31,5. Então, esses agora serão as microcefalias tidas como grave. E a microcefalia agora, né, com a normalidade cerebral, porque esses pacientes, a recomendação é que todos esses pacientes aqui sejam submetidos a um diagnóstico de neuroimagem, porque provavelmente estão vendo também outras malformações e não só calcificações cerebrais, associadas também com essa possível relação com o zícaro. Então, essas crianças serão feitas exames de neuroimagem, tá? E aí, se tiver alteração, eles serão microcefalia grave ou severa com a normalidade cerebral. Bom, isso daí, a gente olha, às vezes, com um olhar, né, a população olha com um olhar meio crítico, mas, na verdade, já traduz aquilo que a gente não sabe sobre a patologia. E no decorrer aí desses meses, a gente já está conseguindo identificar cada caso. Lembrar também que o fato da criança nascer com o perímetro cefálico normal também não exclui, por enquanto, a possibilidade, se ele evoluir com uma microcefalia posteriormente ao nascimento, não exclui a possibilidade dele ter tido uma encefalopatia intraútero pelo vírus da Zika. Bom, e a microencefalia? A microencefalia é o cérebro pequeno, então, são nomenclaturas diferentes, tá? Que muitas vezes a mídia coloca como uma só, certo? E aí, o diagnóstico da microencefalia, ele é feito através de neuroimagens ou através de exame neuropatológico. Porque o que que faz o crânio crescer, na verdade? É o crescimento do encéfalo, tá? Então, justamente por isso, mais uma vez, o perímetro cefálico, ele é fundamental na evolução, no exame do recém-nascido, tá? E no exame da criança aí, ao longo, principalmente, pelo menos, durante os dois primeiros anos, mas durante até 18 anos aí, é descrito, tá? Para a gente detectar se essa criança, no período pós-parto, ela pode evoluir com a tendência a você diagnosticar a microencefalia, apesar de ter nascido com o perímetro cefálico normal. Então, esse cuidado, através desses cuidados todos, a gente vai poder ver no futuro, realmente o comportamento desse vírus. Bom, nós temos aqui uma tabela, que é um exemplo desse desvio padrão, para quem não está acostumado, né? Então, quando a gente fala um desvio padrão de dois, no caso aqui, dois meninos, em termos de centímetros, seria 31.9. Por isso que até ontem, esse era um padrão, uma medida que estava sendo descrita. E agora vai voltar novamente para os 33 centímetros, tá? Então, a média da criança é de 34,5 para os meninos, certo? Então, abaixo de 33, já vai ser considerado microcrania, e aí vai ser, vai começar uma investigação. Bom, essa daqui também é uma outra escala que a gente pode acompanhar o crescimento do perímetro cefálico dessa criança ao longo dos seus anos, tá? E aí, essas crianças estariam aqui abaixo desse desvio padrão aqui, né? Dois desvios padrão. E no prematuro, certo? Também a gente tem uma outra escala, né? Que possibilita o nosso acompanhamento, certo? É uma escala desenvolvida por esse autor aqui, em que ele vai de acordo com a idade gestacional do recém-nascido, e hoje a gente, com a maior assistência à gestante e ao filho, a gente tem visto cada vez mais os prematuros sobreviverem. Então, desde a idade gestacional de 22 semanas, certo? A gente pode acompanhar pelo gráfico o peso, a proporção do peso, do perímetro cefálico e a sua estatura. Então, com esses cuidados todos, a gente pode detectar a evolução e o aparecimento ou não de uma microcefalia. Bom, a medida do perímetro cefálico, a gente já começa, às vezes, observando alguns problemas técnicos, né? E como a gente está, o Brasil é muito grande e a gente, essa conferência, eu acho que é muito importante por causa disso, para a gente poder ver se a gente consegue chegar, né? Até os nossos colegas, que não têm costume, às vezes, de trabalhar tanto com criança. Então, a gente tem que abrir, realmente, essa porta, né? Para os nossos colegas e outras assistentes a nível do Brasil. Então, a medida do perímetro cefálico, certo? Opa, peraí, está faltando. Isso. Ela é feita, primeiro, com uma fita métrica flexível, mas ela não pode ser extensível, tá? Acima, você coloca a fita aqui, acima dos olhos, certo? E passando na maior protuberância aqui, ocipital. Aí você vai ter uma medida mais confiável. Então, e o crescimento, por exemplo, do perímetro cefálico, no recém-nascido a termo, no primeiro ano de vida, ele cresce 2 centímetros por mês, no primeiro trimestre, 1 centímetro por mês, no segundo trimestre, e 0,5 centímetros por mês, no segundo semestre de vida dele. Já o recém-nascido prematuro, ele cresce mais ou menos 2 centímetros por semana. Então, você vai acompanhar também por aquele gráfico, que eu coloquei aqui anteriormente, para poder ver como que está a evolução desse recém-nascido. Bom, e principalmente, porque assim, a microtrania, né, não é igual à zika, como parece que dá impressão, né, na divulgação aí da mídia. Então, a gente tem que fazer diagnósticos diferenciais importantes. Se você, principalmente, detectar uma assimetria, nesse crânio, é muito importante você medir a distância biauricular, que vai aqui do pavilhão auricular ao outro, tá? Bom, e também medir a distância anteroposterior desse crânio, aqui da glabela, até a protuberância ocipital, passando pela linha sagital. Isso daqui representa, né, é o índice cefálico. O índice cefálico, que é essa proporção entre os diâmetros biauricular e anteroposterior, ele varia de 0,88 a 1, certo? Então, quando a criança tem um crescimento, uma desproporção grande aqui, importante, entre esses dois diâmetros, a gente pode estar diante de uma patologia, por exemplo, chamada de crânio estenose. Então, a gente tem que abrir o leque aí para os diagnósticos diferenciais e ter o cuidado. Por exemplo, o recém-nascido, que tem, nasce, e é muito comum a gente ver isso, como edema de couro cabeludo, um céfalo hematoma, o ideal, você pode até medir, mas fazer essa observação, porque o ideal é você repetir 72 horas, 3 a 4 dias depois, para ver a absorção desse edema e medir o perímetro cefálico real dessa criança. Bom, o que que acontece na microcefalia? A microcefalia, a gente tem que lembrar sempre que é um desequilíbrio, tá? É um desequilíbrio, seja na produção dessas células aqui progenitoras, então, o período da proliferação dos neurônios, tá? Ou então, um aumento aqui da morte celular. As células estão sendo produzidas, tá? E aí, por algum motivo, um insulto, uma lesão, uma infecção, elas começam, então, tem as lesões, e aí você vai ter esse desequilíbrio, certo? Com isso, vai ter uma alteração do crescimento do encéfalo, tá? Então, é, e mais uma vez, né, depende a gravidade da etiologia e depende também de qual fase da gestação que houve esse, esse comprometimento, tá? A não ser, a não ser que seja um quadro mesmo sindrômico, né, que necessário vai ser testemunista. Bom, de acordo, então, com o aparecimento dessa microcefalia, a gente pode até, assim, numa classificação aqui maior, pensar em microcefalia congênita, né, ou microcefalia pós-natal. Essa microcefalia congênita aqui, né, a gente tá falando que seria uma questão primária, certo? quer dizer, já presente ao nascimento. Mas também tem a microcefalia que pode se desenvolver no período pós-natal, que é a chamada secundária. Então, o cérebro cresceu normal, tá? E depois do nascimento, essa criança desenvolveu, não houve o crescimento adequado daquele perímetro cefálico, de acordo com a idade. aquilo que a gente estava comentando. Bom, então, microcefalia não é, mais uma vez, não é um diagnóstico, tá? E a microcefalia não é provocada só pelo zika, né, infelizmente. Então, é, bom, nós temos outras etiologias, a gente tem um quadro da chamada microcefalia vera, que é um problema hereditário, tá? E vai ser só aquela microcefalia isolada, certo? Então, às vezes, na mídia, a gente vê também a divulgação, né, mostrando uma pessoa com uma microcefalia e que está desenvolvendo super bem, é normal, certo? Mas ele pode ter apenas a microcefalia isolada. Não significa que os outros pacientes vão ter esse prognóstico tão bom também, certo? Bom, a gente tem de etiologia as anormalidades cromossômicas e as síndromes, certo? Que podem ser várias, e também há anormalidades neuroanatômicas, que são os defeitos do tubo neural, a criança, então, evoluindo com hidranencefalia, anencefalia e outros distúrbios, certo? Que a gente descreve-se como holoprosencefalia, lisencefalia, então, esses daqui, geralmente, eles ocorrem naquela fase da proliferação celular, tá? Então, é podendo dar, por isso, o que a gente tem observado aí, essas mudanças nessa classificação, certo? Provavelmente, é porque devem estar observando, como a gente já sabe, outras, outras alterações neurológicas, mas não só, mas aquelas calcificações cerebrais e atrofia cortical do jeito que a gente viu descrito nos primeiros casos. Polimicrogiria, né? E são patologias que o desenvolvimento da criança vai ser severo também, podendo evoluir com epilepsias graves e o que, às vezes, tem por trás disso tudo pode ser uma infecção prévia no sistema nervoso central. os distúrbios metabólicos, inclusive diabetes materno, diabetes materno e os fatores ambientais. Então, essa é só um tipo de classificação em termos de etiologia, certo? Porque aqui entrariam novamente as infecções congênitas, tá? Então, vamos lembrar aqui das torches todas, inclusive AIDS, e hoje a gente sabe, né, possivelmente o Zika vírus também tendo um tropismo pelo sistema nervoso central. Então, eu acho assim, tá muito difícil realmente a gente fazer essa investigação, porque mesmo depois que o paciente recebe a Alfa, primeiro, o que a doutora Andréia já comentou, quer dizer, se a mãe teve uma infecção no primeiro trimestre, certo? Às vezes, até assintomática, como a gente sabe, 80% desses casos, foi detectado durante o pré-natal dela a microcefalia, né, quer dizer, esse menino, aí ele nasce e vai fazer o quê? O PCR? Qual que vai ser, se for negativo, e aí? quer dizer, qual que é a validade? Então, a gente precisa de ter realmente disponível para toda a população, certo? Os exames complementares. Além disso, certo? Imagina, então, a nível de Brasil, né, eu trabalho também em hospital público, pode ter comorbidade, certo? A paciente, a gestante que está na rua, é uma drogadita, usa álcool, né, essa criança, ela vai ter a possibilidade, certo, tá, pela exposição intrauterina, aqui, de ter realmente microcefalia, certo? Mas, e aí, será que não tem alguma outra infecção no sistema nervoso central? Porque, essa associação de AIDS, sífilis e álcool, a gente tem visto bastante lá no hospital, certo? E cocaína e outras drogas, tá? Então, a gente tem que pensar ainda como se não bastasse essas comorbidades, anóxia, malnutrição severa e outras patologias. Então, o leque é muito grande. Esse aqui é só um exemplo de uma crânio estenose, tá? Essa criança estava com 15 dias de vida, vocês estão vendo aqui uma protuberância aqui já na região frontal e interessante porque intraútero, tá, já tinha uma suspeita, mas na terceira, o último terceiro trimestre, essa criança já tinha uma suspeita intraútero. Aqui é a tomografia, né, tomografia porque tinha que fazer a tomografia, infelizmente, né, apesar da radiação, porque é melhor para poder ver osso, tá, vendo aqui esse fechamento precoce da sutura, certo? Aqui é um caso só para a gente ilustrar, que é o herpes, né, que é outra patologia que também pode dar várias malformações, é gravíssimo, com muita calcificação cerebral, essa criança também tinha microcefalia, vocês estão vendo aqui até um enxatamento aqui desse lado, tá, e aqui, para ilustrar, eu peguei pela internet, né, casos aqui de Pernambuco, porque, assim, graças a Deus eu ainda não vi, né, aqui, pessoalmente, né, com as calcificações importantes, com atrofia cortical, com hidrocefalia, tá, na verdade não tinha identificação, então, não sei, não deve ser o mesmo paciente, mas aqui, olha, provavelmente, ele deve ter também associado, além das calcificações, malformação, outras malformações, que a ressonância aqui é que vai definir melhor como que é esse encéfalo, se é uma lisaencefalia, o que que, né, para definir melhor essa patologia, tá, e essa foto aqui, né, assim, mostrando a nossa realidade, eu deixei isso aí às vendas, porque já estava disponível mesmo na internet, certo, mas lembrar que não são só as microcefalias, as complicações neurológicas, tem as síndromes de Guillain-Barré, que a gente está vendo mesmo, eu pessoalmente estou vendo, com formas atípicas, não sei se tem a ver com esse vírus, gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer à doutora Maria do Carmo pelo convite, vamos ver, assim, se posso acrescentar mais dúvidas para vocês, né, porque são muitas. lembrando inicialmente que a microcefalia, né, tá sendo muito divulgada e agora também tá aumentando também uma associação entre os casos de Zika, né, com a possibilidade de outras complicações neurológicas, então, que também são tão graves, podem ser tão graves para adultos e crianças, quanto também as manifestações para as nossas crianças da microcefalia. A primeira coisa, a primeira dificuldade que a gente tem é quanto à definição, tá, porque existem alguns trabalhos que mostram um pouco, uma definição um pouco diferente, mas a Academia Americana de Neurologia define a microcefalia como o diâmetro, o cípto frontal, tá, acima de dois desvios padrão, abaixo da média, tá, mesmo assim, usando esse desvio padrão, nós vamos ter, deixa eu só ver, onde que é, usando esse desvio padrão, a gente vai ter também uma média de mais ou menos aproximadamente 1% da população classificado como microcefalia, são crianças normais, tá, e agora, com o nosso cuidado maior de notificar e mesmo até de medir corretamente esses perímetros cefálicos, talvez a gente tenha visto e tenha nos assustado muito também a quantidade de microcefalias, de microcranias que estão sendo divulgadas, mas vamos com calma, porque a microcefalia, ela é um sinal e não é um diagnóstico, e o que a gente tá vendo muito na mídia é a associação já de 4 mil casos, tal, quer dizer, isso pode ser da notificação, mas a gente precisa dos nossos números reais, do que que é patologia e do que que são, quais são essas crianças dentro desse diagnóstico, desse sinal, né, que eu acabei de falar que não é um diagnóstico, quais são as crianças com microcefalia que na verdade são normais também. Bom, e o prognóstico depende da etiologia, certo? É, bom, ontem mesmo, né, eu tive a noite de modificar a minha aula, certo? Porque, mais uma vez, porque novamente foi mudada aqui essa classificação. Então, a Organização Mundial de Saúde colocou como microcefalia a todos os recém-nascidos com a circunferência do crânio menor do que dois desvios padrão abaixo da média. Porém, ela não especifica, desta vez, os valores absolutos no documento. E no contexto do Brasil, né, eu tirei essas palavras do próprio documento, isso se traduz em crianças com circunferência do crânio menor que 33. As primeiras notificações que a gente começou a fazer eram, se vocês se lembram, eram a circunferência com perímetro cefálico abaixo de 33. Lógico que isso daqui provavelmente vai aumentar o número, essa proporção que eu falei anteriormente, de crianças com perímetro cefálico abaixo de 33, mas que também são normais, né, isso será mais 2%. Mas diante da nossa situação, né, quer dizer, eu considero que isso provavelmente é um sistema de triagem que a gente vai ter que fazer mesmo. A microcefalia dita como severa ou grave, né, seriam os pacientes com três desvios padrão abaixo da média ou equivalente a um perímetro cefálico menor do que 32 centímetros, que é o que a gente estava cadastrando até ontem, né, os meninos abaixo de 31,9 e as meninas abaixo de 31,5. Então, esses agora serão as microcefalias tidas como grave. E a microcefalia agora, certo, com a normalidade cerebral, porque esses pacientes, a recomendação é que todos esses pacientes aqui sejam submetidos a um diagnóstico de neuroimagem, porque provavelmente estão vendo também outras malformações e não só calcificações cerebrais associadas também com essa possível relação com o zícaro. Então, essas crianças serão feitas exames de neuroimagem, tá, e aí se tiver alteração, eles serão microcefalia grave ou severa com a normalidade cerebral. Bom, isso daí a gente olha, às vezes, com o olhar, né, a população olha com um olhar meio crítico, mas na verdade já traduz aquilo que a gente não sabe sobre a patologia, né, e no decorrer aí desses meses a gente já está conseguindo identificar cada caso. Bom, lembrar também que o fato da criança nascer com o perímetro cefálico normal também não exclui, por enquanto, a possibilidade se ele evoluir com uma microcefalia posteriormente ao nascimento não exclui a possibilidade dele ter tido uma encefalopatia intraútero pelo vírus da Zika. Bom, e a microencefalia? A microencefalia é o cérebro pequeno, então, são nomenclaturas diferentes, tá, que muitas vezes a mídia coloca como uma só, certo? e aí o diagnóstico da microencefalia ele é feito através de neuroimagens ou através de exame neuropatológico. Porque o que que faz o crânio crescer, na verdade? É o crescimento do encéfalo, tá? Então, justamente por isso, mais uma vez, o perímetro cefálico, ele é fundamental na evolução no exame do recém-nascido, tá? E no exame da criança aí ao longo, principalmente, pelo menos durante os dois primeiros anos, mas durante até 18 anos aí, é descrito, tá? Pra gente detectar se essa criança no período pós-parto, ela pode evoluir com a tendência a você diagnosticar a microcefalia, apesar de ter nascido com o perímetro cefálico normal. Então, esse cuidado, através desses cuidados todos, a gente vai poder ver no futuro, realmente, o comportamento desse vírus. Bom, nós temos aqui uma tabela que é um exemplo desse desvio padrão, pra quem não tá acostumado, né? Então, quando a gente fala um desvio padrão de dois, no caso aqui, dois meninos, em termos de centímetros, seria 31.9. Por isso que até ontem, esse era um padrão, uma medida que estava sendo descrita. E agora vai voltar novamente para os 33 centímetros, tá? Então, a média da criança é de 34,5 para os meninos, certo? Então, abaixo de 33 já vai ser considerado microcrania, microcrania, e aí vai ser, vai começar uma investigação. Bom, essa daqui também é uma outra escala que a gente pode acompanhar, o crescimento do perímetro cefálico dessa criança ao longo dos seus anos, tá? E aí, essas crianças estariam aqui abaixo desse desvio padrão aqui, né? dois desvios padrão. Bom, e no prematuro, certo? Também a gente tem uma outra escala, né? Que possibilita o nosso acompanhamento, certo? É uma escala desenvolvida por esse autor aqui, em que ele vai de acordo com a idade gestacional do recém-nascido, e hoje a gente com a maior assistência, né? a gestante e ao filho, a gente tem visto cada vez mais os prematuros sobreviverem, então, desde a idade gestacional de 22 semanas, certo? A gente pode acompanhar pelo gráfico o peso, a proporção do peso, do perímetro cefálico e a sua estatura. Então, com esses cuidados todos, a gente pode detectar a evolução e o aparecimento ou não de uma microcefalia. Bom, a medida do perímetro cefálico, a gente já começa, às vezes, observando alguns problemas técnicos, né? E como a gente está, o Brasil é muito grande e a gente, essa conferência eu acho que é muito importante por causa disso, para a gente poder ver se a gente consegue chegar, né? Até os nossos colegas, que não têm costume, às vezes, de trabalhar tanto com criança. Então, a gente tem que abrir realmente essa porta, né? Para os nossos colegas e outras assistentes a nível do Brasil. Então, a medida do perímetro cefálico, certo? Opa, peraí, está faltando isso. Ela é feita, primeiro, com uma fita métrica flexível, mas ela não pode ser extensível, acima, você coloca a fita aqui acima dos olhos, certo? E passando na maior protuberância que ocipital, aí você vai ter uma medida mais confiável. Então, e o crescimento, por exemplo, do perímetro cefálico no recém-nascido a termo, no primeiro ano de vida, ele cresce dois centímetros por mês no primeiro trimestre, um centímetro por mês no segundo trimestre e 0,5 centímetros por mês no segundo semestre de vida dele. Já o recém-nascido prematuro, ele cresce mais ou menos dois centímetros por semana. Então, você vai acompanhar também por aquele gráfico que eu coloquei aqui anteriormente para poder ver como que está a evolução desse recém-nascido. Bom, e principalmente porque, assim, a microbrania não é igual à zika, como parece que dá impressão na divulgação aí da mídia. Então, a gente tem que fazer diagnósticos diferenciais importantes. Se você, principalmente, detectar uma assimetria nesse crânio, é muito importante você medir a distância biauricular, certo? Que vai aqui do pavilhão auricular ao outro, tá? Bom, e também medir a distância anteroposterior desse crânio, aqui da glabela, tá? Até a protuberância ocipital passando pela linha sagital. Isso daqui representa, né? É o índice cefálico. O índice cefálico, que é essa proporção entre os diâmetros biauricular e anteroposterior, ele varia de 0,88 a 1, certo? Então, quando a criança tem um crescimento, uma desproporção grande, aqui, importante, entre esses dois diâmetros, a gente pode estar diante de uma patologia, por exemplo, chamada de crânio estenosa. Então, a gente tem que abrir o leque aí para os diagnósticos diferenciais e ter o cuidado. Por exemplo, o recém-nascido que tem, nasce, e é muito comum a gente ver isso, como edema de couro cabeludo, um ceflematoma, o ideal, você pode até medir, mas fazer essa observação, porque o ideal é você repetir 72 horas, 3 a 4 dias depois, para ver a absorção desse edema e medir o perímetro cefálico real dessa criança. Bom, o que que acontece na microcefalia? A microcefalia, a gente tem que lembrar sempre assim, que é um desequilíbrio, tá? É um desequilíbrio, seja na produção dessas células aqui progenitoras, então, o período da proliferação dos neurônios, tá? Ou então, um aumento aqui da morte celular, as células estão sendo produzidas, tá? E aí, por algum motivo, um insulto, uma lesão, uma infecção, elas começam, então, tem as lesões, e aí você vai ter esse desequilíbrio, certo? com isso, vai ter uma alteração do crescimento do encéfalo, tá? Então, e mais uma vez, depende a gravidade da etiologia e depende também de qual fase da gestação que houve esse comprometimento, tá? a não ser que seja um quadro mesmo sindrômico, né? Que o necessário vai ser ter esse nisso. Bom, de acordo, então, com o aparecimento dessa microcefalia, a gente pode até, assim, numa classificação aqui maior, pensar em microcefalia congênita, né? Ou microcefalia pós-natal. Essa microcefalia congênita aqui, né? a gente tá falando que seria uma questão primária, certo? Quer dizer, já presente ao nascimento. Mas também tem a microcefalia que pode se desenvolver no período pós-natal, que é a chamada secundária. Então, o cérebro cresceu normal, tá? E depois do nascimento, essa criança desenvolveu, não houve o crescimento adequado daquele perímetro cefálico, de acordo com a idade. Aquilo que a gente estava comentando. Bom, então, microcefalia não é, mais uma vez, não é um diagnóstico, tá? E a microcefalia não é provocada só pelo zika, né? Infelizmente. Então, é, bom, nós temos outras etiologias. A gente tem um quadro da chamada microcefalia vera, que é um problema hereditário, tá? E vai ser só aquela microcefalia isolada, certo? Então, às vezes, na mídia, a gente vê também a divulgação, né, mostrando uma pessoa com uma microcefalia e que está desenvolvendo super bem, é normal, certo? Mas ele pode ter apenas a microcefalia isolada. Não significa que os outros pacientes vão ter esse prognóstico tão bom também, certo? Bom, a gente tem de etiologia as anormalidades cromossômicas e as síndromes, certo? Que podem ser várias e também há anormalidades neuroanatômicas, que são os defeitos do tubo neural, a criança então é evoluindo com hidranencefalia, anencefalia e outros distúrbios, certo? que a gente descresce como holoprosencefalia, lisencefalia, então esses daqui, geralmente eles ocorrem naquela fase da proliferação celular, tá? Então, é podendo dar, por isso, o que a gente tem observado aí, essas mudanças nessa classificação, certo? Provavelmente é porque devem estar observando, como a gente já sabe, outras alterações neurológicas, mas não só, mas aquelas calcificações cerebrais e atrofia cortical do jeito que a gente viu descrito nos primeiros casos. Polimicrogiria, né? E são patologias que o desenvolvimento da criança vai ser severo também, podendo evoluir com epilepsias graves e o que às vezes tem por trás disso tudo pode ser uma infecção prévia no sistema nervoso central. Os distúrbios metabólicos, inclusive diabetes materno, diabetes materno e os fatores ambientais. Então, essa é só um tipo de classificação em termos de etiologia, certo? Porque aqui entrariam novamente as infecções congênitas, tá? Então, vamos lembrar aqui das torches todas, inclusive AIDS e hoje a gente sabe, né? Possivelmente o Zika vírus também tendo um tropismo pelo sistema nervoso central. Então, eu acho assim, tá muito difícil realmente a gente fazer essa investigação porque mesmo depois que o paciente recebe a alfa, primeiro que a doutora Andréia já comentou, quer dizer, se a mãe teve uma infecção no primeiro trimestre, certo? Às vezes até assintomática, como a gente sabe, 80% desses casos foi detectado durante o pré-natal dela a microcefalia, quer dizer, esse menino, aí ele nasce e vai fazer o quê? O PCR? Qual que vai ser se for negativo e aí? Quer dizer, qual que é a validade? Então, a gente precisa de ter realmente disponível para toda a população, certo? os exames complementares. Além disso, certo? Imagina, então, a nível de Brasil, eu trabalho também em hospital público, pode ter comorbidade, certo? A paciente, a gestante que está na rua, uma drogadita, usa álcool, né? Essa criança, ela vai ter a possibilidade, certo? pela exposição intrauterina aqui, de ter realmente microcefalia, certo? Mas, e aí, será que não tem alguma outra infecção no sistema nervoso central? Porque essa associação de AIDS, sífilis e álcool, a gente tem visto bastante lá no hospital, certo? E cocaína e outras drogas, tá? Então, a gente tem que pensar ainda como se não bastasse essas comorbidades, anóxia, malnutrição severa e outras patologias. Então, o leque é muito grande. Esse aqui é só um exemplo de uma cranistenose, tá? Essa criança estava com 15 dias de vida, vocês estão vendo aqui uma protuberância aqui, já na região frontal, e interessante porque intraútero, tá? Já tinha uma suspeita, mas na terceira, o último terceiro trimestre, essa criança já tinha uma suspeita intraútero. Aqui é a tomografia, né, tomografia porque tinha que fazer a tomografia, infelizmente, né, apesar da radiação, porque é melhor para poder ver osso, tá? Vendo aqui esse fechamento precoce da sutura, certo? Aqui é um caso só para a gente ilustrar, que é o herpes, né, que é outra patologia, que também pode dar várias malformações, é gravíssimo, com muita calcificação cerebral, essa criança também tinha microcefalia, vocês estão vendo aqui até um achatamento aqui desse lado, tá? E aqui, para ilustrar, eu peguei pela internet, né, casos aqui de Pernambuco, porque, assim, graças a Deus ainda não vi, né, aqui, pessoalmente, né, com as calcificações importantes, com atrofia cortical, com hidrocefalia, tá? Na verdade, não tinha identificação, então, não sei, não deve ser o mesmo paciente, mas aqui, olha, provavelmente, ele deve ter também associado, além das calcificações, malformação, outras malformações, que a ressonância aqui é que vai definir melhor como que é esse encéfalo, se é uma lisaencefalia, o que que, né, para definir melhor essa patologia, tá? E essa foto aqui, né, assim, mostrando a nossa realidade. Eu deixei isso aí às vendas, porque já estava disponível mesmo na internet, certo? Mas lembrar que não são só as microcefalias, as complicações neurológicas, tem a síndrome de Guillain-Barré, que a gente está vendo mesmo, eu pessoalmente estou vendo, com formas atípicas, não sei se tem a ver com esse vírus. Gostaria de agradecer. E aí, Obrigado.